Oi, bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com você? Como que você tá? Fala pro tio. Tá preparado pra aula de hoje? Certeza? O tio não ouviu. Agora fala pro tio de novo. Tá preparado pra aula de hoje? Então agora o tio ouviu. Beleza. Então olha só, já marca a presença na aula, tá? Como que marca? E isso aí, você vai curtir a nossa aula, compartilhar a nossa aula e escrever seu nome nos comentários. Fez isso, presença tá marcada. Já marcou a tua presença e tal? Então tá beleza. Então agora você pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje, hoje tem aula sim. Só uma coisa aí. Quem já tem os livros da nossa aula? Estão conseguindo fazer as atividades? Então tá beleza. Quando o tio manda fazer aqui na aula, você vai certinho e consegue fazer. Tá bom então. Qualquer dúvida é só chamar o tio, tá? Tem alguém ainda que não tem o livro da nossa aula aí? Tem alguém que não tem os livros da nossa aula? Fala pro tio. Hum, olha só. Se você ainda não tem os livros da nossa aula, presta atenção. Você vai pedir pro papai e a mamãe falar com o tio por esse número de WhatsApp. Que o tio vai explicar ele como adquirir o livro. Tá bom então? Então tá beleza. E hoje, o que que você vai aprender na aula de hoje? Hoje, você vai estudar números do substantivo. Isso aí. O que que é isso? Estudando os plurais. Vamos lá com o tio. Vamos lá. Olha essa palavra. Consegue ler essa palavra pro tio? Quer que o tio lê pra você? O tio lê. Tem problema não. Cafanhoto. Ó. Cafanhoto. Ó. Tá no singular. Porque é um só. Tá? Cafanhotos. Tá no plural. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha só. Cafanhoto. Cafanhoto. Indica que só tem um cafanhoto. Só tem um elemento. Então tá no singular. Cafanhotos. Indica mais de um. Quer dizer que você tem vários cafanhotos. Certo? Mais de um elemento. Então tá no plural. Entendeu? Então ó. Cafanhoto tá no singular. Indica que só tem um. Cafanhotois. Indica que tem mais de um. E tá no plural. Beleza? Então vamos lá, hein? Lê essa palavra pro tio. Isso aí. Pão. O plural de pão é pães. Lê essa palavra pro tio. E isso aí, ó. Capitão. E como fica no plural? Capitães. Tá entendendo? Então tá beleza, hein? Vai memorizando, tá? Consegue ler essa pro tio? Isso aí. Alemão. Alemão. O plural fica? Lê pro tio. Isso aí. Alemães. Beleza, hein? Tá entendendo? Escrivão. Escrivão. No plural fica? Escrivães. Tá entendendo? Então tá beleza. Lê essa pro tio. Agora presta atenção que mudou, ó. Agora vão ser palavras terminadas em ã. Vai virar ã. Olha só. Lê essa palavra pro tio. Isso aí. Mão. No plural fica? Mãos. Entendeu? Então lê pro tio essa palavra. Isso aí. Mão. No plural fica? Mãos. Beleza? Entendeu? Vamos continuar então, hein? Lê essa palavra pro tio. Mão. Mão. Beleza, né? Agora você vai ver palavras terminadas em "-ão", que no plural vai ficar "-ões". Como assim, tio? Lê essa palavra. Isso aí, balão. No plural fica balões. Entendeu? Então tá beleza, hein? Lê essa pro tio. Isso aí. Casarão. Casarão. No plural fica casarões. Tá entendendo? Tá fácil. Então tá beleza, hein? Lê essa palavra pro tio. Quer que o tio te ajude? Lógico que o tio te ajude. Canção. Canção. Como que fica? Canções. Então lê pro tio. Isso aí, o plural. Beleza. A gente gostou. Eleição. No plural fica eleições. Beleza? Hum. Agora, presta atenção. Quando as palavras terminadas em R, S e Z, como que fica? Olha só. Tambor fica tambores. Então o tambor fica como? Isso aí. Tambores. Beleza, hein? Corredor. Corredor. Como que fica? Corredores. Corredores. Fácil, né? Lilás. Fica lilases. Vamos lá. Lê pro tio. Lilás. Fica como? Isso aí. E essa? Cartais. Fica cartazes. Fácil, né? Então lê pro tio. Cartaz. Fica como? Isso aí. Agora, presta atenção. Terminada em M. Bombom. Fica. Bombons. Entendeu? Então lê pro tio. Isso aí. Agora, lê. Mandou bem, hein? Homem. Homens. Jardim. Como que fica? Isso aí. Jardins. Beleza, hein? E agora? Coral. Agora mudou. Por quê? Terminada em ao, el, iu e ou. Você vai ver como que fica, tá? Coral. Corais. Então, o plural de coral é? Isso aí. Corais. Beleza, hein? Anel. Anéis. Isso aí. Mandou bem, hein? Anzol. Anzóis. Azul. Azus. Fácil, né? Então, você entendeu. Memorizou aí. Por quê? Porque agora é hora da atividade. Vamos lá? Olha só. Eu tenho... Isso aqui é o carro. Que pode ser também um carro, não é? Como que fica no plural? Os carros ou uns carros. Entendeu? Porque você vai fazer agora por ti, tá? Então, vai lá, ó. Eu tenho... Isso aí. O pão. Que pode ser também? Lê pro tio. Isso aí. Um pão. O plural de o pão é? Penso. Isso aí. Os pães. Beleza, hein? E o plural de um pão? Isso aí. Uns pães. Beleza, eu gostei. Agora, o balão. Que pode ser também... Lê pro tio. Isso aí. Um balão. Agora, o plural de o balão. Isso. Os balões. Que também pode ser... Que é o plural de um balão. Como que fica? Isso aí. Uns balões. Beleza? Então, tô confiando, hein? O tambor. Que pode ser também? Lê pro tio. Isso aí. Um tambor. O plural de... O tambor. Como que fica? Isso aí. Os tambores. Beleza. E o plural de um tambor? Isso aí. Uns tambores. Fácil, né? O bombom. O que pode ser? Isso aí. Um bombom. O plural de... O bombom. Isso aí. Os bombons. Fácil, né? E o plural de um bombom? Uns bombons. Moleza. Opa! Agora, vamos lá. Porque agora é hora do ditado. Tá preparado? Fala pro tio. Isso aí. O caderno tá aí do lado? Então, tá beleza, hein? Monta aquele esquema do ditado. Numera de um ao dez aí. Rapidinho. Vai lá. Pausa o vídeo e numera. Já numerou? Beleza. O tio pode ditar? Tá. Deixa o tio te explicar como que é o ditado. O tio vai ditar a palavra. Você vai escrever a palavra. E vai escrever o plural também. Como assim, tio? Olha só. Vou dar um exemplo aqui, tá? Balão. Vamos supor, o tio ditou balão. Você vai escrever o quê, ó? Balão, balões. Você vai colocar o plural também. Entendeu? Posso digitar? Então, eu vou lá, hein? Agora é tambor. Aí você coloca tambor e coloca o plural. Não esquece. Depois, bombom. Agora, pão. Grão. Carro. Anel. Mão. Anzol. E cartaz. Beleza? Já fez tudo? Não esquece que o tio quer ver o ditado, tá? Como que o tio vai ver? Você vai tirar uma foto sua com o ditado e vai mandar pro tio no WhatsApp, tá bom? Posso corrigir? Vamos ver se acertou? Vamos lá, hein? E aí? Tá acertando? Acertou tudo? Ah, rapaz. Eu quero ver. Você vai mandar pro tio, tá? Tira uma foto sua bem bonita com o ditado e manda pro tio, tá? Opa. 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 A aula acabou. E aí? Entendeu a aula de hoje? Foi fácil ou foi difícil? Então tá beleza. Entendeu tudo, né? Então olha só. O tio deixou essa atividade pra você fazer. Aonde? Aqui na descrição do vídeo. Pede ajuda aí quem tá com você pra baixar, imprimir. Aí você vai fazer a atividade e vai tirar uma foto bem bonita pro tio da atividade. Pro tio poder corrigir, tá bom? Não deixe de fazer. Depois você pode cortar aí na marcha e colar no seu caderno. Tá bom então? Então tá beleza, hein? Não esquece que se você ainda não tem os livros da nossa aula, pede pro papai e a mamãe entrar em contato com o tio, tá? Por esse o número de WhatsApp, que eu vou explicar como adquirir o livro. Tá bom então? Então agora um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!